O crime que vitimou Orley Lopes de Vargas, de 46 anos, ocorreu na comunidade Santa Lúcia, interior de Coronel Vivida. O crime foi no dia 11 de novembro. Orley foi decapitado. Moradores chegaram a fazer buscas na propriedade juntamente com a família para tentar encontrar a cabeça, mas sem êxito. Na manhã desta quarta-feira, um morador da comunidade passava defensivo agrícola na lavoura e localizou uma moçada. Esse morador seria o arrendatário da propriedade. De acordo com o delegado Romulo Ventrela, responsável pela investigação, estiveram no local a criminalística, o IML, uma equipe da Polícia Civil, foi feito o exame do local. A ossada foi recolhida. O material foi encaminhado para exame pericial, DNA, para saber se realmente o que foi encontrado é a ossada da cabeça do Orley.